O Centro de Interpretação de Água em Évora pode promover a sua instituição. Como? Promovendo a sua empresa e os seus produtos. Onde? Por exemplo, aqui, 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 aqui. O nome da sua empresa pode aparecer nos vídeos sobre a importância de preservar a água. Porquê? Porque milhares de crianças e adultos visitarão as exposições interativas, os mini-laboratórios e os ateliês patrocinados por si. Sabia que 75% do seu cérebro é água? Pense nisso e associ-se, apoiando esta ideia clara como água. Queremos continuar a ter futuro. Para isso é necessário água e iniciativas como estas que a defendam. Vamos fazê-lo juntos?